Fala família, tudo bom? Olha só onde eu tô hoje. Hoje eu tô em Triunfo Bahia. Primeira vez que eu vim visitar aqui a concessionária Triunfo Bahia e eu tô com esses dois mal acabados aqui, ó. Alberto Santana e Barbosinha. Ele mesmo. E aqui, ó. Muito legal, galera. Não vou mostrar pra vocês lá dentro hoje, porque eu venho aqui essa semana a convite do pessoal da concessionária pra mostrar a concessionária. Melhor, da melhor forma. Então, hoje, a gente vai ficar aqui na frente pra gente contar um pouco da história. E acaba sendo sugestivo. Cara, eu sou muito pilantra, velho. Eu vou falar mal da BMW. Quer dizer, eu não vou ser. A gente vai... A gente. Vamos assumir a culpa junto. A gente vai falar mal da BMW na frente da Triunfo. É sugestivo. Bora, vem. É, é culpa nossa. É, é sugestivo. E Barbosa tá no meio, porque Barbosa é chuchuloba. Bora, ó. Galera, a gente vai tomar um sol agora. Eis a vilã. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu ia fazer um vídeo contando do problema da BMW que ocorreu? Tá aqui o vídeo. E a pessoa próxima a mim, muito próxima, é o Albertinho. Eu também acho que eu tinha falado pra vocês já no finalzinho lá das lives. E o Alberto vai relatar pra vocês o que é que aconteceu. Primeira coisa, você tá puto da vida com a BMW? Fala a verdade. Facilmente. Se o problema não fosse totalmente resolvido, eu diria que a paixão ia virar ódio permanente, né? Mas vocês vão entender ao longo do vídeo aí que eu fui parcialmente atendido. Mas só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Essa é a questão toda, né? E a gente tá aqui na Triumph exatamente porque ele tá assim. É verdade, juro. Isso aqui não é jabá não, viu gente? Ainda não. Em breve. Ó, Triumph Bahia, jabazão, hein? É, Barbosa. Não é não? Com certeza. Cruzando fronteiras. Sim, sim, sim. Nós é Suzuki, mas, né? Beijo, Guimarães Motos. Beijo, Joca. Pessoal de Jundiaí. Seguinte, vamos lá. BMW G... não, F800GS. F800GS. Que ano? 2018, né? Bora, chega mais pertinho. A gente tá de máscara, lembrando. O último ano dela. Estamos seguindo todos... como é que os caras falam no vídeo? Estamos seguindo... Vem, Barbosa, me ajude aqui. Não, tô seguindo a distância de... Ah, é, é. É a distância. 19.550, ainda não chegou a 20, não. Quer mostrar no painel? Bora mostrar. Pra não ter dúvida. Eu preciso mostrar, porque vai... Talvez até a BMW venha pra cá e fique chateada com esse vídeo. Eu acho que não. Tá aí, ó. 19.591. 2018 foi o último ano da F800. Tá. Comprei ela em dezembro de 2017. E a moto rodada sempre na cidade. Comprei ela a zero quilômetro na concessionária. Rodada praticamente de dentro da cidade. Pequenas viagens. Viagens de 300, 400 quilômetros no máximo. Em rodovia. Em rodovia, né? Peguei uma estradinha de terra ou outra, mas nunca fiz off-road, né? Não usei essa da... Até porque... Ela não tem ainda o pneu preparado pra isso. Apesar de toda a possibilidade, mas... Foi uma moto comprada pra rodar na cidade mesmo. Olha o detalhe. Eu comprei já pensando nisso. Olha como ela tá novinha, gente. Não tem nada. Você vê quando a moto tá desgraçada, ó. E você vê que ela é cuidada e ela fica no local... Por exemplo, a chiquinha, ela tá cheia de mofo. Porque, primeiro, que eu não lavo a moto. Segundo, porque ela fica exposta. Ela fica na capa, mas ela não tem uma garagem coberta. Sim, sim. Essa moto, ela fica na garagem coberta. Caragem coberta e, eventualmente, na capa também. Presta atenção, ó. A moto foi lavada, ok? Mas vocês veem que não tem mofo, não tem nada. Se eu mostrar a chiquinha pra vocês, tá um terror. É só olhar a chiquinha ali, ó. Tá toda mofada. Mas vamos nessa. O Milton dá um jeito. Então, eu uso constantemente a moto, né? Tenho parado de rodar justamente por causa da pandemia. Mas vou pro trabalho, rodo no dia a dia na cidade. O tamanho dela nunca foi empecilho pra mim. Nem consumo, nem nada. E foi comprada com o intuito de usar no meio urbano? Sim, eu queria uma moto equilibrada, né? Que eu pudesse usar no meio urbano e que, numa viagem, não fizesse falta. Não tem um ponto de ferro. Hoje eu ainda procurei. Não, é. Aqui, ó. Mas não tem nada. Aqui, ó. Aqui, às vezes, só dá as bolinhas, né? O primeiro lugar é aqui na frente, né? Que é onde é com bula sujeira e oxida com mais facilidade. Não tem. Não tem. Não foi trocada. Tá tudo oriental. Claro que o intuito também desse vídeo é pra mostrar pra quem quiser comprar essa moto já de cara. Então, ó. Se você quiser comprar essa moto, eu vou deixar aqui o contato do Alberto. Não sei se eu vou deixar o WhatsApp ou o e-mail. E aí você manda o e-mail. Essa moto, ela tá à venda. Mas vocês vão entender o porquê. E vocês... E aí, assim, por mais que pareça um tiro no pé pra quem vai comprar... Ah, essa moto tá escalada. Não tá não, gente. Vocês vão entender por que ele tá vendendo. E ele tá um pouco chateado. Ele sabe que eu sou contra essa venda. Eu sou contra. Mas é uma coisa que ele já tinha botado na cabeça antes de acontecer isso. Exatamente. Vai, vai. Eu cumpri a moto pensando no uso equilibrado, né? Eu precisava de conforto pra garupa. Isso já tá naquele vídeo que nós fizemos quando apresentamos a moto. Eu queria conforto pra garupa. Eu queria conforto e segurança e confiança, né? Pra rodar onde eu quisesse. Seja cidade, estrada, o que fosse. E a moto sempre me atendeu muito bem. Eu sempre fiz todas as manutenções na concessionária. E ela tava em garantia até... Estava em garantia. Ela tem garantia de dois anos. E tava até o final do ano passado. Até o final do ano passado. Até dezembro de 2019 ela tem garantia. Eis que... Vamos lá pro problema? Bora. Eis que... Durante a pandemia, eu rodando pouco. O Salvador, durante o período de abril, maio, chove muito. Então, naturalmente, a gente faz uma reserva pra poder sair de moto. Eu evito sair de moto. Hoje choveu, por exemplo. Hoje choveu, por exemplo. A moto tá até um pouco molhada. Então, pandemia, mais chuva. A moto ficou mais tempo parada do que rodando, né? Isso. E eu fiquei muito preocupado com relação ao combustível e tal. E um belo dia eu saí pra trocar, gastar o combustível que tava nela. Pra colocar, abastecer com pódio, né? Que é uma gasolina que tem uma... Ela conserva melhor. Ela não estraga tão rápido quanto a gasolina comum. Isso. Exatamente. Ela tem mais octanagem e tudo. E ela não estraga tão rápido quanto a gasolina comum. Isso. Pra minha surpresa, a moto começou a ficar muito acelerada. Eu achei, inclusive, que já era problema de injeção. Ela já tava dando sinais de que a injeção tava com problema. A gasolina estragou e tal. Rodei, abasteci e voltei pra casa. Dois dias depois, quando eu fui pegar pra rodar de novo, ela já não acelerava. Aí disse, pronto. Agora, deu problema de vez. Chamei o guincho do meu seguro, da minha seguradora. A moto foi guincho até a concessionária. Assim que eu cheguei lá, na concessionária autorizada... É importante você falar isso. É importante você falar isso, os detalhes. Sim, sim. Assim que eu cheguei lá na concessionária autorizada, o mecânico veio conversar comigo. Quando ele ligou a moto, que ele acelerou, ele disse, isso é um acelerador eletrônico. Eu disse, não, mas peraí, a gente... vamos fazer um teste? Vamos... será que não é gasolina? E não, pelo indicativo aqui, isso já é acelerador eletrônico. Inclusive, tem mais três ali com esse mesmo problema. Quais eram os modelos? 2.200, GS 1200 e uma F850. Da nova. Da nova. Só pra gente fazer... Olha a cara de barbosa. Caramba, da nova? Exatamente. Só pra gente fazer um parêntese, um parêntese. O acelerador eletrônico foi incorporado nessas F800 a partir de 2017. Antes era por cabo, agora é o Ride by Wire, né? Que é um sensor eletromagnético que, à medida que a gente vai girando, ele entende que a gente está acelerando a moto. É essa peça aqui, né? Exatamente. É o conjunto, né? Aqui tem a parte móvel, aqui dentro. É que essa peça fica dentro dessa borracha. Exatamente. E a outra parte fica do lado de cá, que é a parte fixa, né? Aqui dentro é a parte móvel. Resultado da história. Está, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Como ela já está perto de 20 mil, vamos fazer a revisão, passa o scanner nela e identifica qual é o problema. Pra minha surpresa, ele disse, olha, a parte de injeção não tem problema nenhum. E é realmente o acelerador que deu defeito. Isso no dia seguinte. No dia seguinte, né? O mecânico já estava ciente das situações, porque ele provavelmente deve consertar várias. Exatamente. Que dá problema no acelerador eletrônico. Exatamente. Ou seja, é um problema crônico. Que tem apresentado nessas últimas motos de 2017 pra cá. Como eu nunca tinha ouvido falar do problema, eu recorri à internet, fui nos fóruns de F800. E pra minha surpresa, também havia outros relatos de pessoas dizendo que estava tendo problema no acelerador eletrônico. Não só da F800, como da F750, da F850 e algumas 1.200. Caraca, né? É, aí eu disse, bom, então vamos lá, como é que resolve isso? A moto já não estava mais na garantia. Aí é que entra meu problema em particular. E aí falaram que era quanto? 2.000 reais só a peça. Só a peça? Só a peça, 2.000 reais. E a mão de obra? 860 reais. Pra ser mais preciso, 2.040 a peça, 860 reais a mão de obra. 2.900 reais. 2.900 reais. 3.000 reais. 3.000 reais. 4.000 reais. Então... Aí eu lembro que ele falou comigo e ele ficou em desespero, porque disse, cara, aí eu... E aí como é que foi o seu procedimento? E aí vamos dar agora... Os créditos a quem merece, né? Os créditos a quem merece, porque eu quero fazer esse vídeo aqui. Esse vídeo é uma crítica, mas eu quero também deixar claro que eu mantenho... Isso aqui não é pra passar pano não, tá? O Alberto sabe disso. E Barbosa também. Eu mantenho o que eu sempre disse em relação a BMW Brasil. BMW Brasil é uma marca premium e é uma marca que você não tem dor de cabeça quando você precisa realmente trocar uma peça em garantia ou quando a marca sabe que essa peça tem um defeito de fabricação. Sim. Isso é louvável de uma marca premium. Sim. Então ela quer reter o cliente. Como a Harley, como a Triumph faz. Isso faz toda a... Ah, Triumph. É, Triumph. Gansi Durazo que o diga, porque Gansi teve que... Ele teve um probleminha com a Bonneville dele no chicote lá perto do guidão e os caras não quiseram trocar o chicote não. Mas enfim, tá resolvido. Não. O resultado da história é que disseram que como minha moto tinha saído da garantia, eu teria que assumir o custo da peça e da mão de obra. Eu não achei justo, pura e simplesmente. Aí, conversei com o pessoal da pós-venda, pedi pra conversar com a gerência e contei meu histórico, né? Não é que eu queira ser beneficiado de alguma forma, não. Mas entendendo o conjunto da obra, pra quem comprou a Moto Zero na concessionária, fez todas as revisões corretamente, dentro do prazo ou pela quilometragem. Pagou os valores absurdos de concessionária. Sim, né? Que a gente só submete a pagar os valores que eles cobram pra que você mantenha a garantia. Tem gente que liga o botão do dane-se e faz a revisão do mesmo período da garantia em qualquer lugar porque acha que não vai precisar nunca, né? Bom, eis que chegou o momento de eu querer usar a garantia. Como já tinha passado, eles disseram, olha, como passou, não tem como recorrer. O valor da mão de obra. E da peça. Ah, tá. Ainda assim, ainda tá no momento da concessionária. Exatamente. O que é que eu fiz? Eu disse, tá tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, não faz o serviço ainda. Eu vou entrar em contato com a fábrica pra saber o que eles vão me dizer. Quando eu liguei pra fábrica, eles disseram, não, a fábrica, a concessionária tem autonomia pra dar esse parecer. Então o procedimento que eles adotaram é o mesmo procedimento da fábrica. Aí eu expliquei toda a situação novamente. Eu disse, olha, a moto é usada em meio urbano, eu não fiz um uso extremo, eu não deixei de cuidar dela. Isso foi ligação. Isso por telefone. Aí a pessoa que me atendeu disse, então, é esse o procedimento adotado. Então vamos fazer o seguinte, abre uma reclamação pra mim. Eu queria ter isso protocolado de alguma forma. E te abre uma reclamação pra mim. E foi o que a gente conversou. Exatamente. Por orientação de Chico, ele disse, protocole tudo que você puder, registre tudo que você puder, pra que você possa usar isso da melhor forma possível. Assim eu fiz, já te abre uma reclamação pra mim. Aí coloquei lá a minha insatisfação por entender que mesmo fora da garantia, era um caso excepcional. Principalmente pelo fato de outras motos estarem apresentando o mesmo defeito. Se fosse alguma coisa de erro, de mau uso, alguma, como eu falei, exposição extrema, mas não foi. Aí eles abriram a reclamação e imediatamente eu recorri a um site que faz reclamações sobre empresas. Pra tentar... Pode falar, Sainz. O reclame aqui, né? Que é o que eu sempre oriento pra vocês, tá? Isso. Reclame aqui. Então, você sempre tem que fazer esse procedimento protocolar, que é o quê? Liga pro SAC, abre o protocolo, vai pro reclame aqui e escreve, mas não é escrevendo bobagem não. É escrevendo de forma formal. Isso. Né? Exatamente. Uma reclamação formal. Fiz uma reclamação formal no reclame aqui, imediatamente depois de ter terminado a ligação com a BMW. E expliquei toda a situação e pouco tempo depois, apesar do histórico da BMW, presta atenção, a BMW, apesar do histórico deles lá, não tá muito, a reputação não está muito boa. No reclame aqui. No reclame aqui. Eles entraram em contato e pediram mais informações sobre o meu problema e sobre minha moto. Foi aí que a concessionária ligou pra mim pedindo as fotos dos carimbos das revisões que eu tinha feito. Prontamente eu fiz, enviei, eles demoraram algum tempo e depois deram um retorno. A fábrica deu um retorno dizendo que eles iam isentar o valor da peça. Isso foi em 48 horas? Chico, foi, se não foi 48, foi pouco, foi dentro do período de uma semana, né? Todo procedimento. Não demorou, eu entendi que não foi demorado. Ponto positivo. Ponto positivo pra eles. Que responderam a tempo e deram esse parecer, né? Entenderam que eu não precisaria pagar o valor da peça, mas que eu deveria assumir o valor da mão de obra. Aí é que entra um pouco da minha chateação. Se existe um problema crônico acontecendo com essa mesma peça, com outros modelos de moto, talvez a BMW não esteja com o fornecedor correto. Talvez ela tenha que dar atenção a esse problema específico. E aí seria o caso de um recall. E se fosse um recall, eu não pagaria mão de obra, né? Sim. As novas motos, as F850 e 750, elas já estão vindo com 3 anos de garantia. Ou seja, por questão de alguns meses, eu não me enquadrei nesse perfil de 3 anos. Se fosse 3 anos, eu também não pagaria. Então, eu assumi o prejuízo, digamos assim, de pagar 860 reais. Fiz a substituição da peça, mas fiz um alerta à BMW. Eles, se isso fosse um problema crônico e se eles viessem a fazer um recall, eu gostaria de alguma forma de ser reassacido com isso. Mas... Justo. É justo. Vamos ver o que é que vai dar daqui pra frente. E qual a postura a BMW vai adotar com relação a esse problema específico, né? E aí, isso serve de alerta pra você que é proprietário de uma 1250, uma 1200, uma 850 da nova, uma 750, uma 800. Então, presta atenção, tá? Fica atento. Se o teu acelerador eletrônico pode ter um problema. Exatamente. Ele simplesmente para de funcionar, né? Ele só fica com a rotação da marcha lenta. Ele não dá aceleração. E aí, pra gente fechar o vídeo, você tá aqui na tráfrica fazendo o quê? Tá. O que é que ele tá fazendo aqui, Barbosa? Rapaz, ele... Ele me deixou nessa área justa. Ele veio ver qual moto. Ele tá passeando, ele tá olhando. Cadê a 900 que tava aqui? Já entrou? Já saiu, já saiu. Já saiu, né? Já foi, já saiu. Ele tava passeando, tava olhando uma, olhando outra. O que será que ele quer fazer aqui? Será que ele falou da Rocket 3? É Rocket 3, né? Tem uma Rocket 3 ali, ó. Ali é a Rocket 3. Deixa eu bater ali, ó. Rocket 3 ali. Deixa eu mostrar. É pior que eu não posso entrar, gente. Eu não combinei com eles. O que é isso? Apt Black, Apto Sem Black. Eu venho pra cá essa semana. É porque eu não... Eles não... Não é que eles não me permitam entrar, mas não é elegante eu chegar já entrando e filmando, né? É isso. Bom, eu antes de qualquer problema, como o Chico falou na introdução do vídeo, eu já tava pensando em trocar de moto, já tava preparando anúncio dela. E eu, como talvez eu tenha aparecido em algum outro vídeo comentando também isso, eu quero voltar pras customs, eu já tive custom, eu quero voltar pra custom e tal. Mas agora tô pensando mais um pouco com a razão, e talvez eu tenha aparecido aqui na track, não sei, pra ver o que é que a razão me diz aqui, né? E aí é o seguinte, bora, agora a Barbosa entra no bolo, que a gente tava conversando. O que é que a gente conversou com ele, Barbosa? É o seguinte, eu falei com vocês numa live que moto custom, pra uso que Alberto faz, e na realidade, quem é apaixonado é Grazi. Beijo, Grazi, te adoro. Grazi, que é a dona dele. Dona mesmo. Quem manda na zorra toda, é Grazi. Aqui? É dona do coração. Isso aí, Grazi. Só vale assim. E Grazi é que manda na zorra toda. E tem que mandar mesmo. E ela é que gosta de moto custom. E assim, eu já falei com Grazi e com Albertinho, que eu não vejo a moto custom, porque assim, Alberto, você tá usando alguns argumentos que tenta falar de forma bem sucinta, na questão de você estar no home office, fala um pouquinho de forma rápida. Tem um trabalhado em casa, né, que funciona da pandemia, mas também vendo a possibilidade de ficar cada vez menos me deslocando com a moto. Então, eu penso em ter uma moto pra ter mais o prazer da pilotagem e não simplesmente ter a versatilidade que a minha atualmente me proporciona, né. Ele quer uma moto custom. Ele enfiou na cabeça. Sim. Grazi gosta de moto custom. Eles pensaram, eles querem comprar uma jaca. Só que, a gente veio hoje pra cá pra gente conhecer a Triumph. Albertinho, ele já queria vir. Eu acabei dando um cano no tio DVD. Beijo, David. E vou fazer o vídeo com o David que ele comprou uma Tiger 900. Dei um cano em Albertinho também no dia, em Yertinho. E é o seguinte, tamo aqui e a gente começou a ver as Tiger. E eu falei, Alberto, cara, não compra uma jaca. Por quê? Porque jaca não é moto pra você ir comprar pão. E aí, quando eu falo comprar pão, gente, não é comprar pão, né. Vocês são inteligentes. Quando eu falo comprar pão, é moto prática. Não é uma moto que você vai pegar, vai sair e vai fazer as coisas bonais da vida que ele faz com essa moto aqui, ó. Por mais que ela seja grandona e pesada, mas é uma moto que ainda você consegue rodar na cidade. Tranquilo. É, sabe. E assim, uma jaca já é diferente. Mesmo que seja uma chiquinha, mas você não tem lugar pra botar bauleta, mas pode botar uma Ford, mas, gente, não é prático, gente. Não é a mesma coisa. Então eu falei pra Alberto. Alberto, pega uma Triumph, cara. E ele tomou ranço dessa moto. Não tem problema. Tem problema a moto? Não. Bora mostrar. Você tá vendendo? Tô vendendo. Você tem valor em mente? Tô anunciando por perto de 41 mil. Eu vou botar um anúncio link do LX aí na descrição, pessoal. Coloca o link aí. Pronto, o link do LX tá aí na descrição. Qual o valor? 41 mil. Com os acessórios. O que que ela vem? Tudo. Tudo que tá aqui na moto, mas o baleto, o baleto não, o para-brisa maior pra viagem, né? Esse para-brisa original. Esse é o original e eu tenho o maior que é mais ou menos dessa altura que é sensacional pra viagem e vai junto também. Isso aqui vai também? Tudo. Isso aqui é o que? Isso aqui é pra botar? Isso é um suporte pra celular. Antena corta-pipa. Aqui também. Afastador de alforje. Afastador de alforje. Baú. Vai esse baú também. Monolock. Quantos litros? 47 litros. Dá dois capacetes, tranquilo. A moto não tem nada, não tem um ponto de ferrugem, galera. É sem revisada, fez a revisão de 20 mil. Então todos os fluxos trocados, fluido. É, protetor de tanque, motor. Com pedaleira, com pedaleira, descanso pros pés. Tá? Esse cabalete central, ele é original? Ah, ele já vem, né? Legal. Como é que tá o kit em relação dela? Novo, intacto. Veja aqui, Não tem praticamente desgaste nenhum. Sempre bem lubrificado. Inclusive, está lubrificado, né? Está lubrificado. E aí, a gente tava conversando. Vem pra cá, bora pra cá. E aí, távamos conversando nós três. Barbosa deu uma sugestão. Barbosa, você tava falando o que da Africa Twin? É, pra situação dele, como ele falou, que precisa esporadicamente, talvez, viajar, por mais que não seja o foco, né? principal dele, mas, talvez, uma outra moto, né? Fora da custa. Não que a custa não vá, não. Qualquer moto iria, tá? por uma coisa esporádica, pra ter um pouco mais de conforto, numa questão que ele fosse uma viagem, que não saísse muito do estilo da moto dele, né? Dessa, da F800. Seria uma opção, quem sabe, um Africa Twin, ou, de repente, uma outra, Big Trail, tipo, uma Super Teneré, uma moto assim, mais, mais, mais estradeira, mas que também, não fuzisse muito, como você diz, né? Comprar pão. É como você falou, não é comprar pão, é, olha, eu tenho uma necessidade aqui, eu preciso ir ali, resolver um problema, você tem uma moto na garagem, você vai com ela, né? Então, é uma moto que, seja possível você fazer isso, sem te trazer nenhum, assim, desconforto, na hora de você, entrar no trânsito, essas coisas assim. Mas você, você é contra que ele pegue um Africa Twin, você acha que é melhor pegar um Africa Twin, você falou por causa da garantia, como é? Da, da rede de concessionária Honda, fala isso aí, então. É, eu, eu, nesse caso, como ele vai, como ele vai fazer uma viagem, é, talvez fosse interessante, nesse caso, infelizmente, ir para uma binária, né? Ou Honda, ou Yamaha, por causa da, justamente, dessa questão de peça, de alguma coisa, que ele, que ele necessite, é, falando que, você vai para o interior da Bahia, né? Você vai rodar aqui no interior da Bahia, né? Sim, sim. Então, não é que ele vá para grande centro, se fosse para grande centro, era outra pegada, mas, é, ele vai rodar muito pelo interior, então, de repente, ele pode ter um suporte melhor das marcas, né? Eu, eu entrei em discordância com Barbosa, por quê? Eu penso o seguinte, pagar 60 mil no Africa Twin, e você não ter a mesma eletrônica embarcada, que uma Triumph Tiger 900 tem, por mais que seja contraditória a questão da eletrônica, que a eletrônica, ela é o seguinte, quanto mais eletrônica, mais oportunidade para dar BO, mais o problema vai estar correndo atrás de você, quanto menos eletrônica, melhor. Melhor. Só que aí, a Honda, a Africa Twin, ela custa o mesmo preço de uma Triumph Tiger 900, bicho, e não tem a mesma eletrônica, então, você está pagando para uma moto, que entrega muito menos. Aquilo que a gente conversou, preço por preço não vale, com certeza não vale, só aquele ponto que eu falei mesmo, em questão de praticidade, de manutenção, de alguma coisa, de necessidade, mas preço por preço, realmente não vale. E nesse caso, eu iria de Triumph. Então, ele já veio aqui, na realidade, ele não falou nada disso para a gente não, ele veio aqui, porque ele é só roteiro mesmo. Ele queria, e aí a gente começou a conversar, eu falei, Albertinho, veja uma Triumph Tiger, e assim, sabe o que impressionou a gente, quando a gente chegou aqui, tinha uma Tiger 900, eu vou mostrar depois para você, que eu venho essa semana para cá, mas aí eu venho para mostrar a loja, quem sabe fazer um teste, hoje não, o que impressionou a gente, na Triumph Tiger, é o tamanho do motor, galera, a moto é mínima, super compacta, super compacta, estreita, motor muito pequeno, muito bem construído, a moto pequenininha, galera, para o que ela entrega, e é isso que é o futuro, cara, motos mais leves, motos menores, motos potentes, entendeu? Cara, eu fiquei impressionado, vocês gostaram? Muito, muito, a moto realmente impressiona, nem parece, quando você olha assim, até pela questão do tanque, nem parece muito assim, uma 900, pois é, se você olha assim, uma 800, você vê o tamanho dessa moto, você coloca ela do lado, não parece ser uma 900, porque a moto, ela é mais enxuta, né, a tecnologia que foi colocada nela, ela enxugou muito a moto, então, bem legal, bem legal mesmo, gostou mesmo. e agora, você falou com o pessoal aqui da Triumph, e aí? Vamos ver, o coração tem que bater também, mas eles falaram o que, para você trazer a moto, eles falaram o que? Ah, já pediram documento, já pediram para deixar a chave ali no balcão, mas... Sério? Sério? Sério mesmo? Sério. Os caras estão para jogo? Estão, sempre, sempre para jogo, o que eu gosto disso, daqui, é esse atendimento bacana, esse jogo que eles fazem, eles querem fazer negócio, e sabem o produto que tem também, né? E aí, você está saindo da BMW, chateado? Não necessariamente, Chico. Fale a verdade. Sim, eu fiquei, como eu falei, com a pulga atrás da orelha, né? Não esperava que esse problema, viesse a acontecer agora, dessa forma. Sabe por quê? Porque a BMW, eu tenho que entender, e juro, gente, não foi provocado isso aqui, é porque vocês sabem que eu sou sacana mesmo, eu sou irônico, provocador, mas não foi a intenção, a gente vir para cá, filmar, provocar a BMW, não foi, galera, juro. Eu sei que muita gente não vai acreditar nisso, mas quando é para sacanear, eu falo mesmo, é sacanagem, mas não foi não. Eu pensei, vamos gravar aqui, porque, enfim, a gente aproveita e mostra a loja, a frente da loja, mas você está chateado, cara. É, pela forma como eles resolveram o problema, parcialmente, eu mantive a minha confiança, mas até eles tomarem um posicionamento, mais oficial, com relação a esse problema, que tem aparecido, que até então eu desconhecia, eu ainda vou continuar com a pulga atrás da orelha, entendeu? Essa, essa é a questão. Pessoal, é o seguinte, eu vou gravar aqui no celular, porque a GoPro, ela super aqueceu, a gente está debaixo do sol, e GoPro é assim mesmo, ela super aquece. então, então, Albertinho, ele vai finalizar aqui, eu fiz a pergunta, Albertinho, se você está saindo da marca chateado, magoado com a marca, decepcionado, e aí, dá aí de novo, dá a ideia de novo para a galera, porque a GoPro deu esse problema? Eu falei para o pessoal. Eu fiquei em parte decepcionado com o problema em si, e a guarda BMW se posicionar com relação a isso, já que eu tenho, depois de pesquisar, e no próprio contato com a oficina, perceber que é uma falha que tem acontecido nas motos mais recentes, então, fiquei satisfeito com a solução que eles deram, mas com a pulga atrás da orelha, de saber se isso vai acontecer de novo, e aguardar um recall deles, para poder ter um posicionamento melhor com relação a esse despecho. E você não vai voltar atrás em relação a venda? Você vai vender mesmo a moto? Vou vender, vou vender, independente do problema que tenha aparecido, aliás, a moto não está à venda por isso, eu senti vontade, de experimentar uma outra moto, talvez voltar para o estilo custo, talvez experimentar uma outra marca, já acho que o período que eu tinha com a F800 já passou, eu sou assim, eu não me apego, inclusive no vídeo você falou isso, naquele vídeo que a gente fez. Exatamente, não me apego, eu vivo de paixões, a partir do momento que eu estou apaixonado pela moto, eu curto ela com o maior prazer. Até para a galera não pensar que você está passando uma bomba, não é isso, não é essa questão, não tem bomba não, até porque a gente já mencionou da assistência que a BMW dá, do pós-venda que a BMW tem, o conjunto da obra funciona muito bem, a moto já resolveu o problema, a moto está funcionando, a peça tem garantia também, então, esse não é o problema. eu acho que você ficou puto, eu acho que você tomou nojo, eu acho. Isso é provocador, eu sou, sabe por quê? Porque eu já disse para você várias vezes para não vender, e você já, e aí galera, se vocês assistirem ao vídeo, se eu achar o vídeo, eu vou botar aí para vocês verem, ele já fala que quer vender, e eu digo, não faça isso, não faça isso, isso muito antes do problema aparecer, meses. Mas é paixão, né? E aí, ele realmente, e você falou a mesma coisa, que você não é apegado, tal, só que eu acho que agora foi a gota d'água, eu acho que você tomou nojinho. Chegou a hora. E aí você vem para cá, arrasta a gente para cá, isso aí é uma provocação. De repente... Baboso, será que ele vai pegar uma aficatuinha, ou vai pegar uma tiger? Olha, eu acho que ele vai de tiger, viu? E você vende a Teneré? Não, nenhuma das duas. Galera, bota a hashtag, Barbosa vende a Teneré. Não faço não. Albertinho, obrigado, velho. Deixa eu mostrar ali para a galera. Vem cá. Bora lá, galera. Olha, Triumph. Essa semana eu estou vindo para cá. Triumph Bahia. Olha a Chiquinha. Olha a moto que Barbosa vai vender, olha. Não. Galera, é o seguinte, para a gente fechar o vídeo, essa moto está à venda, 40 aí? 41. 41 mil, o link está aqui na descrição, a moto não tem problema nenhum, tá pessoal? Na verdade, Alberto tomou nojo pela BMW, e aí ele está vendendo, porque ele ficou enojado. Essa é a verdade, pô. Ele é muito polido, é um cara muito educado, ele não vai falar isso, mas eu estou aqui dando a real para vocês, o cara ficou puto da vida, não gostou, mesmo a BMW resolvendo o problema dele, a BMW resolveu, mas BMW, preste atenção, vocês pedem, vocês pedem um cliente por bobagem, e ainda vocês pedem para concorrente direta, fala. Queria fazer só uma última ressalva, ao atendimento do pessoal da House BMW, aqui em Salvador, Bahia, a concessionária BMW, sempre muito atenciosos comigo, verdade, sempre mantendo contato, o canal aberto, comigo para a gente conversar, para eu expor, a minha opinião, e eles tentaram resolver, ao que estava ao alcance deles, e eu acho que é louvável você deixar isso claro, porque foi rápido, cara, eu sou testemunha disso, e a gente tem que bater palma, quando a concessionária, ela faz um trabalho desse, ah, mas é caro, não sei o que, gente, mas a concessionária foi muito rápida, inclusive a peça chegou super rápido, exatamente, super rápido, de qualquer marca, isso, é verdade Barbosa, de qualquer marca, independente de ser premium, não é Barbosa? Exatamente, bem falado, isso faz toda a diferença, bem falado Barbosa, bem falado, parabéns aí House, Bahia, concessionária BMW, mas vocês perderam o cliente para trás, perderam, um beijo pessoal, eu não vou aguentar, juro galera, não foi por querer não, mas perdeu, perdeu Playboy, beijo, quem quiser comprar essa moto, está valendo, eu só não compro, porque eu já estou com essa tralha aqui, eu já tenho duas tralhas, tem o Psyduck, e essa tralhinha aqui, que eu amo demais, toda embolorada galera, olha a chiquinha, como é que está gente, olha isso aqui, isso é bolô gente, tio Chico, seu porco, isso mesmo, aí não lava o moto, essa aqui galera, olha aqui ó, olha isso aqui gente, não tem uma sujeira, aí vai ter gente falando, essa moto está toda lenhada, não está não gente, é só olhar aqui ó, enfim, um beijo, obrigado Albertinho, obrigado Chico, Babozinha, valeu, Trafo Bahia, ganhou mais um cliente ó, em breve ele está vindo aqui pegar, a Triumph 900 dele, Grazi, só depende de você, um beijo, valeu, e a gente vai estar aqui na Triumph Bahia, em breve, e na House também, tá pessoal da House, eu vou aí em breve também, vale a pena, um beijo, valeu.